É comum nos relacionamentos em crise que o casal troque acusações por falta de confiança e diálogo. Mas isso só acontece antes de conhecer a terapia do amor. Eu jamais pensei que ia ter um casamento frustrado, um divórcio na minha vida. Jamais imaginei isso acontecer comigo. E aconteceu. Cheguei aqui sem segurança nenhuma, cheguei aqui medo de começar um novo relacionamento. E após começar a participar da palestra da terapia do amor, eu comecei a ganhar autoconfiança de novo. Aprendi a ser líder. O líder chama a responsabilidade. O problema que acontece hoje, eu chamo a responsabilidade, eu sento, a gente conversa. Mesmo se eu não consigo resolver o problema na hora, a minha esposa me chama para conversar. E no momento que ela me chama para conversar, eu ouço ela, coisa que eu não sabia antes, que era ouvir. Quando eu cheguei em casa, ela já estava com as coisas do lado de fora, tudo pronto para sair. E eu falei para ela, eu falei, amor, vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Ela falou para mim assim, para quê? Olha o jeito que a gente está, não vai adiantar nada. Ela falou, vai ser perda de tempo. Eu falei, talvez não seja, né? Aí ela, tá bom, vamos. E no caminho a gente veio brigando, discutindo, sabe? Foi terrível, assim, até eu, passou pela minha cabeça. Eu falei, não vai adiantar nada, né? Mas quando chegamos, tudo aquilo que eles falaram, muitas coisas nós entendemos que aquilo estava acontecendo com a gente. A gente pegou aquilo, né? Porque ele falou, é vir, ouvir e obedecer. A gente veio, a gente está praticando o que ele falou, tirar todo o lixo emocional, todo o lixo mental. Porque o amor está lá no fundo sufocado, a gente tem que tirar esse lixo todo para o amor florescer de novo. E mudou muito na semana, com certeza, essa semana foi, eu acho que a melhor semana do nosso casamento. Verdade. Com certeza. Lixos mentais são ideias erradas, pensamentos, falhos que existem a três por dois neste mundo. Você pensou errado, você age errado. Ah, se eu já tentei de tudo, então não adianta mais tentar mais nada. Pronto, vai agir errado. Então você tem que mudar a sua maneira de pensar, começar a identificar esses lixos mentais que vão poluindo a sua vida, impedindo você de se tornar uma nova pessoa, de fazer um novo casamento. Tudo porque você está confiando numa coisa que não presta. Para muitos casais, as lições da terapia do amor representam muito mais que a mudança. As palestras são responsáveis pela vida que elas levam. A terapia do amor tem, na verdade, salvado o meu casamento. Porque a gente já vinha numa crise e ele sempre vinha insistindo, há um ano mais ou menos, ele insistia para a gente vir. E eu sempre deixava para depois, sempre a gente vai para depois, para depois. A gente conversa mais, antigamente a gente conversava muito pouco. Inclusive na última quinta-feira, eu saí daqui e a gente vai comentando o que se passou. E ela relatou algo que eu fiquei até, falei, nossa, o negócio está bom mesmo, né? Que ela está se abrindo mais, enfim. Nosso relacionamento era conturbado, era um relacionamento de brigas, onde tinha desconfiança. Hoje a gente se policia através dos conselhos que tem. E hoje a gente é um outro casal. Hoje a gente tem companheirismo, coisa que não tinha, confiança. A terapia do amor me ajudou a levantar de um relacionamento fracassado. Hoje eu sou feliz, bem casado de verdade. Quando eu cheguei aqui, também cheguei com um relacionamento frustrado. E eu estava sem perspectiva nenhuma de entrar em outro relacionamento. Eu me sentia inferior às outras pessoas. Eu me achava feia, não achava que eu ia encontrar ninguém. E eu encontrei ele, a gente se casou. Eu aprendi a me valorizar, aprendi a me amar primeiro e depois a amá-lo, a cada dia mais. E a gente tem um casamento muito bom, a gente sabe conversar. Você aprendeu, você acha que é com a raiva, com a agressão, a forma de falar, que você vai conseguir as coisas. E isso é muito ruim para os relacionamentos. Você até pode conseguir, às vezes, eu não recomendo, mas em um barraco você conseguir o que você quer. Mas no relacionamento, isso não funciona. Você pode conseguir por um tempo, mas chega uma hora que aquela esposa, aquele marido não aguenta mais. É dessa forma que o Renato e a Cristiane Cardoso trabalham a cada semana, com lições que devem ser utilizadas no dia a dia. A gente tinha muito problema com comunicação, a gente não sabia como expressar quando alguma coisa não estava bem ou quando alguma coisa não estava legal. Então a gente teve muita dificuldade, partia de mim, essa dificuldade maior de como conversar com ele, de como expressar. Então eu já ia brigando com ele, já acusando, como se ele tivesse que resolver tudo sozinho. Depois das palestras, depois de ouvir tudo, de aprender, hoje tudo isso mudou. A gente consegue conversar, conseguimos expressar melhor com ele. A gente consegue ser de um lado, ser do outro e aí a gente consegue resolver. Tantas coisas que a gente ouviu desde criança, que você aprende sobre o amor, sobre um relacionamento e aqui a gente viu que não era nada daquilo. Que era mais uma questão de você ter força de vontade, de você pensar, de você sentar, conversar e que as coisas não se resolveriam sozinhas. A gente tinha que tomar a frente e resolver. Isso foi realmente o ensinamento maior que a gente teve aqui. O Carlos e a Daniele ainda nem casaram e já querem cuidar do relacionamento. Para eles, a prevenção também é importante. A gente aprendeu muita coisa, a gente resolveu muita coisa, mas a gente ainda tem que prevenir muita coisa. Porque muitos problemas a gente sabe que ainda virão. Muitas coisas novas virão, então a gente tem que ter essa prevenção. Então a gente não pode parar de aprender. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h e às 20h, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Entrada e estacionamento gratuitos. A gente tem que ter 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 que ter. Legenda Adriana Zanotto